Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Sambi. Caso você não me conheça, eu trabalho no mercado de saúde e beleza há mais de 10 anos e este canal é realizado para a gente conversar sobre saúde, beleza, bem-estar e consequentemente um estilo de vida mais saudável. Caso você queira mais dicas de saúde e beleza todos os dias, eu posto no meu Instagram, nos stories e no feed dicas sobre saúde, beleza e bem-estar. Só você me seguir e o link está na descrição. Hoje o vídeo é sobre retinoides e eu vou explicar para vocês qual a diferença entre o retinol, retinol A e todas as variantes que se encontram no mercado. Para começar o vídeo, a gente precisa começar a entender de química básica. Vamos lá? O que são retinoides? Retinoides são todas as variantes químicas da vitamina A. Através dessa variação que a gente consegue pegar, por exemplo, o retinol e outros tipos de variantes químicas. Retinoides referem-se à vitamina A e aos produtos químicos relacionados à vitamina A, que costumam ser usados para tratar a acne e também as rugas. Tanto o retinol quanto o retin-A pertencem a este grupo. O retinol é uma forma natural da vitamina A, às vezes chamada de vitamina A1, que é encontrada em frutas, vegetais, laticínios e muito mais. Também pode ser encontrado como ingrediente adicionado em alguns produtos para pele. Nesse mercado de beleza, você vai encontrar inúmeras versões do retinol, seja ela de forma prescrita ou na farmácia ou na perfumaria mais próxima da sua casa. Quais são as diferenças entre as duas coisas? Primeiramente, o mais famoso e comercializado internacionalmente é a marca Retin-A. O retin-A é apenas um nome do produto. Qual é a composição química dela? Ela é um pouco diferente das outras convencionais que você encontra nas farmácias, principalmente em cremes. Retin-A é o nome comercial de um retinol de prescrição. Seu nome genérico é Tretinoína. Outros retinóides de prescrição incluem Adapaleno, comercializado como Diferin, e Tazaroteno, Tazorac e Tretinoin e, finalmente, Isotretinoin. Como que se forma a acne na nossa pele? Vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que entender? A nossa pele, ela produz diariamente sebum. Esse tipo de sebum é natural da nossa pele, seja independente se você tem uma pele seca, normal ou oleosa. A única diferença é a quantidade que você produz na sua pele. O que acontece? Quando essa quantidade de sebum é muito exagerada, em contato com poluição, hidratantes e óleos diferentes, a nossa pele absorve isso e obstrui todas as nossas glândulas, o que pode gerar a nossa famosa, abre aspas, espinhas. Como que o retinóide funciona na nossa pele? Basicamente, ele estimula a nossa pele a eliminar as células antigas e produz células novas. Desse jeito, você evita que haja um acúmulo excessivo de sebum e de células nas suas glândulas. Beleza, Sambi, mas você pode me perguntar qual a diferença entre o Retin-A prescrito e o retinol que eu encontro em cremes de perfumarias e farmácias? Basicamente, o Retin-A é prescrito pelo seu médico e pela quantidade que você precisa para a sua pele. Já o retinol encontrado em cremes comercializados pelas farmácias e perfumarias, basicamente, é uma mistura de cremes e outros tipos de óleos e uma pequena dosagem de retinol. A diferença está em que a versão na farmácia e na perfumaria, a quantidade não foi adequada para o seu tipo de pele. Então, pode variar a reação química entre peles e diferentes tipos de pessoas. Essa dica vai para você que quer usar o retinol na sua skincare diária. Você não pode misturar o Retin-A ou a variante de retinol prescrito pelo seu médico com os retinol encontrados em cremes de farmácias e perfumarias. Por que isso? A dosagem de vitamina A que está presente nesses produtos são muito diferentes. A mistura desses dois produtos pode danificar a sua pele, ressecando a sua pele, danificando ainda mais a sua pele. Por isso que eu falo, nunca misture os dois produtos ao mesmo tempo. Após toda essa explicação, você pode perguntar, qual que são os benefícios do Retinol? Gente, além de prevenir a acne, ela pode tratar a hiperpegminização da sua pele, ela regenera a sua pele, ela vai tratar principalmente marcas de espinhas. Além disso, beneficia na produção de colágeno na sua pele, que é benéfico para todos os tipos de peles. Agora vamos falar sobre os efeitos colaterais que esse produto pode causar na sua pele. São dois principais, irritação da sua pele e secura da sua pele. É muito normal que quando você começa a utilizar o Retinol na sua pele, a sua pele, ela reage de forma adversa. Por isso que eu recomendo, quer começar a usar o Retinol, use de forma cautelosa. Agora eu vou ensinar para vocês três dicas de skincare para começar a utilizar o Retinol na sua pele de forma cautelosa. A primeira dica é, procure por Retinol ou Retinol com porcentagem mais baixa, para que o seu corpo e a sua pele, eles consigam se acostumar com o produto. Por que isso? Lembrando que o Retinol é um produto muito químico e ácido, ele machuca a nossa pele de um jeito ou de outro. Então a sua pele tem que se acostumar com esse produto. Para começar, comece comprando um creme. É muito mais fácil. Em creme, o Retinol, ele tem uma profissão de um pouco mais baixa, o que faz com que a nossa pele assimile muito melhor. A segunda dica é, na primeira semana, você começa a usar alternadamente. Um dia sim, um dia não. Só que em pequenas quantidades. A quantidade do creme tem que ser do tamanho de uma ervilha e vai espalhando suavemente na sua pele. A terceira dica é, usa em forma de máscara. Você pode pegar aquela sua máscara descartável, hidratante, colocar uma fina camada de Retinol na máscara e colocar na sua pele por 30 minutos. Após 30 minutos, você tira ela e lave seu rosto com um cleanser para pele sensível e delicada. Por que? O Retinol, ele vai irritar a sua pele. Então você tem que retirar da sua pele isso e terminar com água morna, mineral de preferência. Essa daqui é uma dica essencial para todas as pessoas que querem usar o Retinol na sua pele diariamente. Quando você aplica o Retinol, você não pode aplicar na sua pele úmida. Lavou seu rosto com seu cleanser, passou a água, deixa a água absorber na sua pele. Quando estiver totalmente seca, você vai passar uma gotinha, no tamanho de uma ervilha, em cima da sua pele de forma suave e delicada, gente. Não é porque você passou em excesso que o produto vai funcionar mais na sua pele. O excesso só vai piorar o seu quadro da sua pele de irritação. Agora aqui, vou finalizar para vocês, pegar as considerações finais de como usar o Retinol na sua pele. Primeiro, quando você usa o Retinol na sua pele, sua pele tem que estar totalmente seca. Após isso, você passa o seu produto e você está proibido de usar qualquer tipo de produto ácido ou químico na sua pele. Só pode usar hidratantes suaves, que sejam não comedogênicos e principalmente que não sejam aquosos na sua pele. E quanto tempo eu tenho que ficar nesse processo? A primeira semana, eu te falei para vocês usarem de forma alternada. Já na segunda semana, você pode usar 3 a 4 vezes por semana diretamente e você vai observando se a pele vai se irritando ou não. É comum, na segunda semana para a terceira semana, a sua pele começar a descascar. O que você tem que fazer nesse processo? Você tem que usar muito hidratante e produto solar que não seja tão químico. Por quê? Vai dar uma reação de alergia e irritação na sua pele. Essa dica é crucial para você que quer usar o Retinol no seu dia a dia. No fim de 4 a 8 semanas, a sua pele vai começar a reagir de forma mais natural. Ela vai começar a aceitar esse produto. Caso a sua pele, após 4 semanas ou 6 semanas, não reagir muito bem, você tem que voltar de novo a usar apenas de forma alternada ou apenas uma vez por semana na sua pele. Até o seu corpo acostumar. Ou pedir para o seu médico prescrever uma dosagem mais baixa de Retinol na sua pele. Essa que é a última dica do vídeo. Para você que tem uma pele acneica, você não pode usar produtos que tenham a composição de peróxido de benzoíla. A mistura desses dois elementos, Retinol com peróxido de benzoíla, vai fazer com que a sua pele resseque mais ainda, dando efeito rebote. Então tome muito cuidado. As minhas considerações finais. Você quer começar a usar o Retinol na sua vida? Você tem que usar de forma cautelosa. Lembrando que os efeitos colaterais também são muito altos e não funcionam para todos os tipos de peles. Por isso que vá, siga as minhas dicas, comece a usar de forma cautelosa. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.